Oi família, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é respondendo essas perguntas que vocês me mandam bastante, né? Abri caixinha lá no Instagram, eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então bora pra ele Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a maratona Camila Loures, temos dois vídeos por dia Meio dia, sete e meia, sábado e domingo, um, X, terça e sexta Antes de começar a responder as perguntas, bora me arrumar, né gente? Bora se arrumar comigo, por quê? Porque ontem eu fui na festa, fui no São João da Thay e o meu cabelo está assim, ó Entendeu? Então bora, bora, bora lavá-lo com o melhor kit do mundo Salon Line, né bebê? Meu liso mais um nome Gente, esse kit é perfeito Isso aqui encorpa seu cabelo de um jeito, deixa um brilho, uma maciez, é perfeito E eu vou deixar o link da loja de Salon Line aí na descrição do vídeo Porque esse ou dos produtos, o produto ideal pro seu cabelo, está lá, tá bom? Com preço incrível e entregue em todo o Brasil Então bora se arrumar E aí E aí Prontíssima! Agora, bora pro vídeo Antes da gente começar a responder as perguntas, gente Eu queria dizer que eu estou concorrendo ao MTV Miau Yes! Então bora todo mundo votar Vou deixar na descrição aí o link Eu estou concorrendo aí em duas categorias Creator Supreme e a Podcast Então bora todo mundo votar no Podcast e no Creator Supreme em mim Yeah! Vou deixar o link aí Estamos fazendo vários mutirões no Twitter, então participa Os FCs também estão super engajados Estão muito, 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 muito obrigada a todo mundo que está votando Que está tirando um tempinho aí pra poder votar E é isso Vamos levar esse MTV Miau esse ano, hein? Bora, bora, bora! Vamos à primeira pergunta Terceira temporada do Podcast, vai voltar? Então, gente Sim! Yes! Sim! Porém a data Que a gente ainda não tem uma data Por quê? Porque eu estou com alguns projetos aí A Vi também está, né? Está grávida, está com dor de cabeça e tal Então, tipo assim, a gente está doida pra voltar Doida pra voltar Mas a gente ainda não tem um dia específico Mas voltaremos sim em breve, tá? Primeiramente aí Obrigada a todo mundo que acompanha o Podcast e está com saudades Logo, logo voltaremos Próxima pergunta Quando sai música nova? Gente, essa eu enrolo vocês, né? Mas vai sair Todo mundo mandando energia positiva aí Porque se não esse mês Pô, já está no 28, né? Julho Mês de julho sai música nova Estou dando meu nome aí pra vocês, tá bom? Estava num processo de estudo, gente Tentando me achar mesmo, me encontrar E eu achei uma música muito legal aí Que vai... Vocês vão amar Vocês vão amar Eu tenho certeza que vocês vão amar Está incrível Então, julho, sai música nova Anota aí, tá? Deixa aí Não tem um dia ainda, mas deixa aí Que julho vem música nova Vem hit aí pra nós Próxima pergunta Como está a dieta? Pausa aqui do nada Eu passei um gloss no meio do rolê Gente, sobre a dieta Deixa eu contar pra vocês O meu chefe, né? O Clayton Ele teve um imprevisto Particular E ele teve que ir pra casa E aí a Mayra mandou Mandou uma outra chefe, né? Mas como eu vim pra São Luís do Maranhão Pra viagem da Thay e tudo mais Inclusive eu estou aqui no aeroporto Voltando pra minha casa Eu vou conhecer minha nova chefe Hoje à noite Pra você ter ideia Eu ainda não a conheci Fiquei, acho que três dias Sem o Clayton aí, né? Eu fui pro Rio No final de semana Sábado, domingo E vim aqui pro Maranhão Segunda, terça Então são quatro dias, né? Tô voltando hoje de quarta, né? Então foram cinco dias aí Sem o chefe Mas que eu me virei, sabe? Eu me virei Assim como vou me virar Quando o projeto acabar Então tipo assim É pedindo mesmo Que eu posso comer, sabe? Eu já tô bem consciente Do que é Do que eu posso e tal Tá indo Mas saudade do meu chefe Inclusive gratidão ao Clayton Eu não conheço ainda Essa nova chefe Mas tenho certeza Que vai ter uma conexão Bem legal também E é isso, gente Saudade da comidinha deles, né? Porque ele inova, entendeu? Eu já fiz um vídeo Falando só sobre a dieta E eu mostrei pra vocês Muitos pratos Porque quando a gente Vai fazer a dieta A gente acaba comendo Só o frango simples ali Seca e tal E ele fazia várias coisas Então ele fazia o estrogonofe Que podia O frango potenciano Que podia Não sei o que que podia Tava legal isso, entendeu? Então saudades Mas a dieta tá indo E tá tudo certo Graças a Deus Falta pouco pro projeto acabar Mas acredito que vai se estender Mais um pouco Porque esses dois meses É o processo de emagrecimento Depois é o processo De você continuar mesmo Entender, sabe? E a Maíra ainda vai me explicar Sobre esse processo E eu vou passar pra vocês Mas é isso Tô amando o coach Com a Maíra também Gente, que mulher incrível Inteligente Nu, 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 nu Porque ela não vai chegar pra você O coach com ela Não foi tipo assim Ela chegou pra você e falou Chegou pra mim e falou Ah, se você comer Vai acontecer isso Vai nananina Nananana Nananana Não Ela quer entender mesmo O que tá passando No seu coração Na sua cabeça Porque Às vezes a gente tem mania De descontar Nossos sentimentos em comida E não é isso O que ela ensina é isso É você saber resolver as coisas Pra que você não precise Descontar na comida Então tá sendo muito, muito, muito Legal o coach com ela também Tô amando a experiência Agora eu comecei A academia, né? Nesse segundo mês Tô toda doída, inclusive Do último treino Mas Voltei aí Comecei a academia E tá sendo muito legal Vou começar futebol Gente, não ri Larissa que me obrigou praticamente É Gente, eu não sei Gente, eu não sei Eu não tenho habilidade nenhuma Com uma bola de futebol É pra ela parar e atrapalhar Quando a gente tá de novo Então, eu vou começar a fazer meu futebol Falei e vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem ver uma aula minha Eu filmo, tá bom? Próxima pergunta Você vai no Rock in Rio esse ano? Gente, eu vou demais Você tem vindo ver o show do Justin Bieber? Ontem a Larissa me perguntou Amiga, qual show você tem vontade de ir? Hoje, né? E eu falei com ela Eu tenho muita vontade do show do Justin Bieber Então, com certeza, estarem lá Entendeu? Eu amo Rock in Rio, gente Eu já fui no Rock in Rio Lisboa Inclusive, queria ter ido esse ano Não rolou Mas no ano que eu fui Foi sensacional Tem vlog aqui no canal E eu vou demais Vou demais Vou levar vocês comigo, óbvio Vou gravar tudo Tô até pensando em pegar uma casa lá no Rio de Janeiro Pra gravar conteúdo Então, vocês vão acompanhar aí, tá bom? Próxima pergunta Camis, por que você não foi no Arraia do Jax? Vocês estão brigados? Gente, não estamos brigados Eu amo o Jax Só que, né? Tinha dois dias do acontecimento Que minha avó se foi e tal Então, gente Tava zero no clima Não dá Foi o que eu falei no vídeo, né? O luto é eterno Mas a gente tem que levantar a cabeça aí Eu sei que minha avó tá lá de cima Felizinha comigo E, enfim Mas dois dias depois eu não tava Eu não tava preparada E eu até mandei mensagem pro Jax Acompanhei Foi lindo Mas ano que vem Tô com ele Esse ano, infelizmente, aí Teve esse imprevisto Qual presente você deu pra Maria Alice? Gente, então No vídeo da Vi Que ela lê Ela até leu lá Felipe Loures A gente deu uma casinha Uma casinha Tipo, tá grande assim, né? Pra você Pra ir montando e tal É muito bonitinha A gente deu isso A gente ia dar o carrinho Só que na mesma hora Que a gente chegou na loja O Lucas Guedes e a Rafa Gomes Tava lá comprando o carrinho A gente falou Ah, que merda Mas, enfim Mas a casinha ficou Foi É muito linda também E a Maria vai amar Que assim, entra lá E, sabe? Universo Qual a próxima viagem? Essa que vocês sempre perguntam, né? Gente, a próxima viagem Eu tô aqui em São Luís, né? Eu tinha comentado com vocês Dessa, do Rio de São Luís Ó, agora em julho Eu tô querendo fazer alguma Mas não tem nenhuma programada Mas pra agosto Tem Gramado E Goiânia A gente vai lá pro Hot Park novamente Vai ser muito legal Vou com a família Loures agora Gravar 24 horas Que vocês estavam enchendo O povo do Hot Park Pra gente fazer Então obrigada Por fazer isso, inclusive E vai ser muito legal Tô ansiosa Agora julho Eu não tenho nenhuma programada Mas tô querendo Não sei o que dizer Que dia vai ser o Arraiá Loures? Gente O dia do Arraiá Loures É dia 21 de julho Uma quinta-feira E vai ser muito top Spoiler Será um cantor sertanejo Que eu amo demais o show Chuta em quem é? Não sei Não vai E fica de olho no meu Instagram Porque eu vou sortear, tá bom? Pra vocês que assistem aqui Ir lá Beleza? Marca a presença No Arraiá Loures Que vai ser muito legal Gente Vai ter barraca do bicho Vai ter cadeia Vai ter tudo Gente Eu quero temática 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 O que? Correr elegante Vai ter brincadeiras Tipo boca do palhaço Não sei o que Com Vai ter todo o mecânico Que inclusive Vai ter com premiações Brinquedinhos e tal Então tô muito ansiosa Vai ser muito legal Tô preparando tudo Com muito carinho E eu tô muito ansiosa Real Gente, esse vídeo Tô um pouco caótico Tá? Porque eu estou no aeroporto Mas Eu fiz com muito carinho Tá? Eu amo conversar com vocês Fazer esses vídeos Que deixa a gente bem próxima Assim Porque eu sempre tô respondendo Lá no Instagram Mas aqui É a minha primeira rede social Né, gente? Quando o povo me pergunta Qual rede social você prefere? Gente, YouTube YouTube na V YouTube na pele Aqui, ó Porque É, foi onde eu comecei, né? Então Tá, comecei no Vine Mas Foi Mas foi onde eu comecei Então Eu amo vocês demais Até o próximo vídeo desse Tá bom? Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Faça a maratona Camila Lourdes Tem uns dois vídeos por dia Meio dia, sete e meia Sábado e domingo Um X Terço e sexta Amo muito vocês Vou voar agora pra BH Então é isso Até o próximo vídeo Continua no canal Maratona O canal que só tá tendo um vídeo Incrível, tá? Um beijo Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre